Música Fala pessoal, tudo bom? Quinta-feira e hoje nós vamos fazer aqui o Ursinho Poo, tá bom? É um desenho bem diferente do que a gente está fazendo aqui nas últimas semanas, mas eu tenho certeza que vai ficar muito legal. A gente começa uma corvinha assim para a cabeça ali em cima e fecha aqui embaixo, mais ou menos com esse formato de pera, tá bom? Um risquinho aqui embaixo, ó, menor do que o tamanho da cabeça, tá? Já faço aqui uma corvinha para o corpinho dele, ó, bem redondinho. Primeiro pezinho, segundo pezinho. Desse cantinho aqui, ó, puxo o primeiro bracinho dele, só que dessa vez passando um pouco ali sobre o rostinho. Já um risquinho para a camiseta e o segundo bracinho eu vou fazer assim para o ladinho e mais uma vez um risquinho para a camiseta. Uma linha aqui separando, né, a camisetinha dele ali das pernas. Vamos fazer a mãozinha suja assim de mel, então uma corvinha aqui. Aqui a gente já puxa a primeira orelhinha, segunda orelhinha. Detalhe dentro. Os olhos vão fazer bem grandes, tá, gente? Mais ou menos kawaii esse desenho, não é um exatamente estilo kawaii, porque o olho vai estar diferente, como vocês vão ver agora. Um outro círculo grande aqui dentro, meio oval desse jeito. Depois, aqueles círculos pequenininhos lá dentro para representar a luz, tá? Aqui a gente pode fazer o focinho dele e a boquinha ali, junto com a mãozinha. Olha que fácil e olha que fofo esse ursinho pu. Já está desenhado, agora a gente pode contornar, então vamos lá. Seguir aqui contornando todo o nosso desenho, todo o nosso querido ursinho pu, tá bom? Mandar um grande abraço para a Balu. Balu, filha do Pedro, que está sempre assistindo, acompanhando. Muito obrigado, fico muito feliz de você gostar aqui do canal. Espero que você esteja aprendendo a desenhar aí cada vez melhor, tá bom? Valeu, muito obrigado a você e muito obrigado também a todo mundo do Instituto Máximo, todo mundo do Colégio Resende, Resende. E também das escolas da Prefeitura onde eu trabalho. Eu sei que tem alguns anos lá que me acompanham. Antes mesmo de eu falar que tinha um canal, alguns já conheciam. Então, muito obrigado a todos vocês que estão sempre assistindo. E também a todos vocês que eu ainda não conheço pessoalmente, né? Tem gente de outros estados, até de outros países. Tem gente no Canadá, tem gente em Portugal. Então, muito obrigado a todos vocês que, mesmo com tudo que tem acontecido aí no mundo, com toda a correria das aulas, vocês sempre param um pouquinho aí para assistir e para aprender a desenhar. Então, valeu mesmo e é por vocês que eu mantenho aqui o canal com vídeos de segunda a sexta, tá bom? Ó, contornei tudo aqui o meu ursinho Poo. Agora a gente vai apagar. Vamos lá. Bem de leve, bem fraquinho, só passar um pouquinho assim a borracha, ó. Só para tirar a marquinha de lápis, desenho eu já fiz bem fraquinho. Prontinho. O importante é limpar bem também, para em seguida a gente colorir. Ó, já separei aqui algumas canetinhas. Que eu vou usar para colorir o meu ursinho Poo. Eu vou começar com o amarelinho aqui, ó. Nessa parte da orelhinha. Na outra parte aqui também. Cuidado que se passar o amarelo em cima do preto e não estiver seco direitinho, sempre borra um pouquinho, né? Então, vamos com cuidado. Ó, pintei as orelhinhas. Agora aqui os bracinhos. Deixei uma bordinha branca aqui, tanto na orelha quanto no braço. Que você que acompanha sempre aí já sabe. Ó, a cabeça também representa o brilho, né? A luz batendo ali sobre os personagens. Aí. Gente, o vídeo, os vídeos do Fortnite foram um grande sucesso. Muita gente viu. Teve, nossa, o dobro, o triplo de visualizações de uns vídeos normais, assim, pelo período do tempo. Então, vamos ver aí se semana que vem a gente consegue voltar com mais alguns personagens do Fortnite aqui. Tá bom? Então, tem muita gente que fez aí alguns pedidos de alguns personagens. O bruto, o cabeça de tomate. Então, vou tentar fazer em breve aí pra todo mundo. Tá bom? Ó, pintei aqui tudo que era de amarelo. Essa parte de cima. Agora tem as perninhas aqui também, né? Ele, o ursinho Puck, não usa short, né? Não usa uma calça nem nada. É apenas como um ursinho mesmo de pelúcia fofinho. Só camiseta. Preenchendo tudo aqui de amarelo. Lembrando sempre de pintar com risquinho do lado do outro. Pra preencher todo o espacinho, tá? Aí. Agora vamos para o vermelho. Pra pintar a camisetinha dele. A manguinha aqui primeiro. Mais uma vez, tô deixando um detalhezinho ali de branco na lateral. E agora vamos com calma e com cuidado preenchendo aqui a barriguinha dele também de vermelho. Aí. Prontinho. Então, ó. Faltou agora aqui. Eu peguei esse outro tom de amarelo. Mais escuro. Pra fazer aqui o mel. Tá, gente? Então essa sujeirinha na mão dele era mel. Que o ursinho gosta de mel, né? Essa parte de fora do olho aqui também. Vou fazer com esse amarelo bem escuro. Se você não tiver vários tons de amarelo, é só passar o lápis grafite embaixo e depois pintar de amarelo. Tá, gente? Aqui no olho, ó. Vou fazer uns retoques, uns risquinhos. Pra fazer um tipo um degradê do amarelo. Pra depois ir para o preto. Ou marrom escuro. Alguma cor pra gente pintar aqui nessa parte de cima. Tá bom? Aqui, ó. O narizinho também. Deixei uma marquinha branca. E agora eu venho pintando e preenchendo com calma e com cuidado essa parte de cima do olho aqui, ó. Pra fazer justamente esse degradê que eu tava falando pra vocês. Do preto para o amarelo. Aí, que legal. Dá um efeito bem legal, bem interessante pro desenho. E dentro aqui também é preto. Então vou finalizando aqui. Muito obrigado pela companhia. Valeu. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscreva se você ainda não tá inscrito. Tá bom? Amanhã a gente tá de volta com um novo desenho. Tchau, tchau. Tchau.